Lamentamos, mas não é possível restaurar o e-mail deletado. A Alokob realiza o backup apenas da estrutura do serviço de e-mail, ou seja, o sistema operacional do servidor e as configurações dos clientes. Pois se um dos nossos servidores for danificado, nós conseguimos restaurá-lo. No caso de deleção, não há como restaurar uma mensagem específica de uma caixa de e-mail. Outro ponto, se uma conta de e-mail for deletada da sua administração, mesmo que de forma acidental, suas mensagens são instantaneamente apagadas e sem a possibilidade de recuperação, então tome cuidado. Mas calma, nem tudo está perdido. Para se prevenir contra situações semelhantes, recomendamos que você utilize algum software de e-mail de sua preferência, com a configuração de POP3, com a opção de deixar uma cópia das mensagens no servidor. Desta forma, você baixará as mensagens para o seu computador e manterá uma cópia das mensagens no webmail. Lembre-se também que o webmail possui um limite, então, em algum momento, você vai precisar apagar algumas mensagens para liberar espaço. Outra opção seria configurar o software de e-mail com uma opção de IMAP. E a partir daí, você pode gerar um backup manual exportando o arquivo .pst. Este arquivo terá todas as mensagens exportadas e você poderá armazenar em HDs externos, na nuvem ou qualquer outro espaço de segurança de sua preferência. Este pode ser usado para restaurar as suas mensagens em programas como o Outlook, por exemplo. E se ainda precisa de ajuda sobre esse assunto, acesse o ajuda.localweb.com.br e procure por backup de mensagens. Curtiu essa dica? Então, previna-se contra a perda de mensagens e compartilhe com mais pessoas.